Tempo de boca e vacina, que minha vovozinha dançava a barreira Que historinha tão sigela, em tempo com o passado Que agora com saudade, nós vamos relembrar Era quando existia um corretor, na presa principal A banda ia tocar, que alegria, viver como a vovó e o vovô A banda do lugar, sim, também tinha serestão E era uma festa, de música lua Mas o tempo foi passando, e o samba se firmando E com Jorge Beto, lutou e conseguiu se julgar Terminada a historinha, lembramos Que o tempo do quadrado ficou para trás Que agora é sua com a bolsa, e o mundo canta a nossa Polícia, você boa demais Que agora é sua com a bolsa, e o mundo canta a nossa Polícia, você boa demais